O Erro do Sábado Lunar, Parte 1 Neste estudo estaremos analisando o Sábado Lunar, o qual afirma que para determinar quando cai cada Shabat, devemos observar a lua nova de cada mês e não a contagem ininterrupta dos dias da semana. Dessa forma, nos levaria a celebrar o Shabat em qualquer dia da semana de 7 dias normais, podendo cair o Shabat, por exemplo, em um domingo ao invés do Sábado, como normalmente se celebra. Esta forma de observar o Shabat tem sido despertada entre alguns seguidores do Eterno e me vi na necessidade de produzir este vídeo. Em primeiro lugar iremos analisar o mandamento e logo em seguida, a forma bíblica que se utiliza para contabilizar o tempo e assim determinar quando cai o Shabat bíblico. Na parte 2 analisaremos a aplicação desse conceito de observância do Shabat, com as solenidades bíblicas, fazendo a correta distinção entre o Shabat semanal do Shabat das solenidades, de acordo com o texto bíblico. Seis dias trabalharais e farais toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat de Yahweh teu Elohim. Não farais nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou Yahweh o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20 versículos de 9 a 11. Aqui vemos que o Criador nos ordena trabalhar seis dias e descansar no sétimo e no verso 11, nos dá uma referência porque nos ordena isto. Ou seja, para chegar ao Shabat, teremos que contar seis dias de trabalho para logo celebrar Shabat. E Elohim chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Esse versículo chama a atenção, pois o dia começa ao entardecer e não à meia-noite, como sugere o calendário ocidental. Ou seja, o dia de 24 horas se inicia ao anoitecer e conclui no pôr do sol seguinte. Tal conclusão pode ser confirmada na ordem para celebrar o Yom Kippur, o mais sagrado de todos os dias do calendário bíblico, sendo considerado o sábado dos sábados. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Aos nove do mês à tarde, de uma tarde à outra à tarde, celebrareis o vosso sábado. Levítico capítulo 23, versículo 32. Até aqui, as Escrituras não deixam dúvidas de quando começa o dia, bem como a sua duração. Pela tradição judaica, convencionou-se a indicar que o novo dia se inicia com o surgimento de três estrelas. Assim sendo, é prática corrente antiguíssima que as solenidades do povo israelita comecem ao pôr do sol. O termo bíblico para semana no hebraico é Shavua, que vem da mesma raiz de Shevá, que significa sete, e se escrevem de forma idêntica. E o termo não é usado unicamente para se referir a contagens sequenciais e ininterruptas de sete dias, mas também de anos. E assim como nós descansamos a cada sete dias ininterruptos, a terra também deveria descansar a cada sete anos ininterruptos. Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um shabar a Yahweh. Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos, anos, porém ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um shabar a Yahweh, não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha, também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Levítico capítulo 25, versículos de 2 a 4, e o 8. Assim baseando-se no relato bíblico a semana começa no primeiro dia, o domingo da cultura cristã, e termina no shabat, o sábado, o dia consagrado ao descanso. Tanto para judeus quanto para não-judeus, tanto em Israel quanto fora de Israel, observa-se que a duração da semana é a mesma. Esse é também o testemunho de Flávio Josefo, falando sobre a prática em Jerusalém e no templo, quando afirma. Existe um povo chamado judeus, e habitam em uma cidade que é a mais forte de todas as cidades, cujos habitantes chamam de Jerusalém, e estão habituados a repousar em todo o sétimo dia. Contra a pion, onde um dos sacerdotes de fato permanecia, e dava um sinal antecipado, com uma trombeta, no princípio de cada sétimo dia, no crepúsculo vespertino, assim como a noite quando o dia se encerrava, de forma a dar notícia ao povo de quando deveriam deixar o trabalho, e quando deveriam voltar ao trabalho novamente. Guerras Ainda que alguns tentem afirmar que mudanças no calendário romano teriam alterado a contagem do shabat, o fato é que nenhum grupo judaico ou israelita histórico jamais foi documentado guardando outra data. Sejam samaritanos, fariseus, saduceus ou essênios, todos sempre observaram a mesma data historicamente. A saber, o sétimo dia, numa sequência ininterrupta de sete. Além disso, todos os grupos com raízes históricas, como, judeus ortodoxos, beta-israel etíopes, judeus caraítas, e samaritanos observam o shabat exatamente na mesma data. Não é razoável supor que todos esses grupos tenham sido influenciados por alguma mudança no calendário romano. Muito antes dos romanos invadirem Israel, os manuscritos do Mar Morto e literaturas da época do Segundo Templo, como o Livro dos Jubileus, já mostravam semanas corridas de sete dias na literatura judaica, o que demonstra uma independência entre os dois sistemas. Até aqui, vimos que a semana bíblica é composta de sete dias consecutivos. Esta é a forma correta e bíblica de se contar as semanas. E o começo desta contagem da semana se baseou na criação. De acordo com o calendário bíblico, o início dos meses é determinado pela simples observação direta do primeiro vestígio da lua nova. Em calendários lunisolares, a lua tem um papel fundamental para a determinação dos meses do ano, diferente do que ocorre no calendário gregoriano, que é exclusivamente solar. E uma vez avistado esse primeiro vestígio, o mês durará até o próximo avistamento, o que em média, ocorre vinte e nove dias depois. O mês no calendário bíblico se baseia no ciclo que cumpre a lua ao circunscrever por completo a Terra, captando o olho humano da perspectiva deste nosso planeta, quatro diferentes estados a saber, lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. É assombroso comprovar que já os antigos sábios soubessem calcular a duração exata desse ciclo, e de acordo com seus conhecimentos astronômicos, que o percurso da lua em torno do planeta Terra tinha uma duração aproximada de vinte e nove dias e doze horas, com um erro de cálculo de meio segundo apenas. Disse Isaías, isso te será sinal da parte de Yahweh, de que Yahweh cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra dez graus, ou voltará dez graus atrás. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline dez graus, não seja assim, mas volte a sombra dez graus atrás. Segundo Reis capítulo 20 versículos 9 e 10. O contexto dessa passagem indica um sinal da parte do Eterno para um homem enfermo, confirmando a sua cura. Porém, existe algo a mais escondido aqui. O que aconteceria se o Sol o movesse do seu lugar? Como foi indicado no texto bíblico, a sombra regressou dez graus. Em outras palavras, para que a sombra do relógio de Sol voltasse dez graus, a Terra teve que retornar da sua localização naquele momento do dia, até dez graus mais cedo. Vamos fazer alguns cálculos simples. No dia solar de vinte e quatro horas, a Terra realiza uma rotação de pouco mais de trezentos e sessenta graus em torno do seu próprio eixo. Sendo assim, cada hora possui aproximadamente quinze graus de rotação. Se a sombra do Sol retrocedeu dez graus, isso significa que Elohim inverteu o sentido de rotação, fazendo um planeta inteiro retroceder dez graus. Esse milagre acrescentou pelo menos trinta e nove minutos e cinquenta segundos aquele dia, sem considerarmos o tempo que a Terra demorou para voltar esses dez graus. Devemos lembrar que o calendário do Eterno se utiliza do Sol e da Lua. O texto em questão não faz nenhuma menção à Lua. A Terra retornou quarenta minutos, porém a Lua continuou seu curso. Facilmente se verifica que esse retrocesso de dez graus alterou a relação do tempo entre o Sol e a Lua. Qualquer um que tenha lido e estudado a Torá do Eterno, sabe que originalmente o calendário do Eterno, o mês era de trinta dias. Um exemplo disso se encontra em Gênesis. No ano seiscentos da vida de Noé no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis capítulo 7 versículo 11. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de cento e cinquenta dias minguaram, e a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre os montes de Arara. Gênesis capítulo 8 versículo 3 e 4. Portanto, cento e cinquenta dias divididos por cinco meses será igual a trinta dias para cada mês. Mas qual é o reflexo dos quarenta minutos do relógio de Sol de Ezequias que alterou a relação do Sol e da Lua, ao longo do ano? Então vamos calcular. Para aqueles que não são matemáticos como eu, peguem uma pequena calculadora e vejamos. Existe uma diferença de quarenta minutos nas órbitas. Esses quarenta minutos por dia, multiplicados por trinta dias, teremos uma diferença de mil e duzentos minutos por mês. Esses quarenta e três mil e duzentos minutos por mês, multiplicados por doze meses, resultará em quatorze mil e quatrocentos minutos de diferença por ano. Por fim, os quatorze mil e quatrocentos minutos multiplicados por três anos, teremos quarenta e três mil e duzentos minutos. De quantas horas estamos falando? Esses quarenta e três mil e duzentos minutos divididos por sessenta, resultará em setecentas e vinte horas perdidas em um prazo de três anos. Quantos dias representa? Setecentas e vinte horas divididas por vinte e quatro será o equivalente a trinta dias, ou seja, o décimo terceiro mês, que se produz a cada três anos. É aqui onde o décimo terceiro mês entra no calendário do Eterno. Anterior ao sinal dado ao rei Ezequias e durante todo o caminho desde a criação, o ano possuía apenas doze meses de trinta dias. Porém, quando o Eterno fez a Terra retornar dez graus em sua órbita, causou uma alteração da relação entre o Sol e a Lua, que são as peças fundamentais do calendário do Eterno. Esta alteração permitiu o surgimento de meses de vinte e nove dias, que acontece ao redor de seis vezes ao ano, e a necessidade de um mês extra, o décimo terceiro mês, a dar dois, para manter o alinhamento dos dias das solenidades com as estações corretas a cada três anos. Tendo ficado claro o que são os dias, as semanas e os meses, e como biblicamente se contam, podemos analisar a teoria do Shabat lunar e ver se há alguma verdade bíblica. Segundo a teoria do Shabat lunar, a contagem das semanas começa a partir da Lua Nova. Assim sendo, a contagem determinaria que seriam sempre Shabat os dias 8, 15, 22 e 29. Porém, como já vimos, os meses lunares não são constantes. Segundo essa contagem do Shabat lunar, haveria meses com uma semana alongada de nove dias, o que fere o princípio bíblico de seis dias de trabalho para descansar no sétimo. Não poderíamos utilizar os ciclos lunares para contar as semanas, pois teríamos que estar modificando ciclos semanais a cada dois meses, e isto não é bíblico. Contabilizar as semanas desta forma é claramente um erro, porque as semanas se contam baseadas no ciclo de sete dias consecutivos, Shavua, como vimos anteriormente, e não nos ciclos dias da Lua Nova, que contam os meses e não as semanas. Continuaremos na parte 2. Deixe nos comentários sua opinião, críticas ou sugestões. Espero poder contar com a sua audiência para outros estudos. Shalom! Tchau! 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 Tchau!